Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Tegma referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, ok? Comparando o 3T23 contra o 3T22. Vamos ver as variações aqui em pontos percentuais. A margem bruta caiu 1,61 pontos percentuais, margem operacional caiu 0,6 ponto percentual, margem EBITDA ajustado caiu 2,6 pontos percentuais e a margem líquida subiu um pouquinho aqui em 0,3 ponto percentual. A receita líquida avançou 2,8% ou 11.000 a mais aqui. O lucro bruto caiu 4,4%. O lucro operacional caiu 0,9% passando de 71.170 para 70.563. EBITDA ajustado caiu 8.000,6 aqui, menos 9,8% e o lucro subiu 5,2% passando de 53.395 para 56.176. Bom, tivemos aqui grande receita e tivemos aqui aumento no lucro, ok? Apesar aqui da queda do EBITDA e na queda do lucro operacional e bruto, tivemos pontos positivos aqui, ok? Mais positivos do que negativos, em função do ganho de receita e, obviamente, o aumento aqui no lucro também. Vamos ver agora a base trimestral aqui. 3T23 comparando com o 2T23. A margem bruta avançou aqui, 2,6 pontos percentuais. Margem operacional avançou 3,6 pontos percentuais. A margem EBITDA ajustado avançou 2,75 pontos percentuais. E a margem líquida avançou 2,3 pontos percentuais. Muito bom, ganhos aqui em todas as margens. Receita líquida avançou 16,5 por cento, passando de 366.6 para 427.000, arredondando. Lucro bruto avançou 32,5 por cento. Lucro operacional avançou 48,5 por cento. EBITDA ajustado avançou 36,7 por cento. E o lucro também avançou aqui, 16.5, passando de 39.660 para 56.176. Um ganho de 41,6 por cento. Base trimestral, resultados excelentes. Vamos ver os 9 meses agora, aproveitando. Se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimentos. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta caiu 2,4 por cento ou 0,5 ponto percentual. Margem operacional avançou 0,4 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado caiu 1 ponto percentual. E a margem líquida avançou 0,9 ponto percentual aqui. A receita cresceu 17 por cento nos últimos 9 meses agora, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. Um ganho aqui de 168,5 mil, muito bom. Lucro bruto avançou 14,7 por cento. Lucro operacional cresceu 20,8 por cento. EBITDA ajustado cresceu 10,9 por cento. E o lucro avançou 27,1 por cento. Muito bom. Passando de 102,5 para 130,5 mil, um avanço aqui. De 27 mil, ponto sete. Então, pelos nove meses, os resultados estão muito bons. Isso aí vem explicando, né? Por que a ação vem crescendo aqui. Já observando pelo gráfico, vamos chegar lá. Mas só para antecipar que a ação vem crescendo aí bastante este ano. Não somente aí pelas boas expectativas do mercado e queda de juros, mas porque a empresa realmente vem trazendo bons resultados, ok? De volta aqui à planilha. Vamos ver agora aqui, últimos 12 meses, receita líquida. 1,539 mil. Lucro líquido, últimos 12 meses, 187 mil. Com uma margem muito boa aqui de 12%. Ainda mais aí na setor de logística, né? As empresas aí vêm enfrentando muitas dificuldades. E a Tegma realmente vem se destacando aí no segmento. Parabéns. Lucro por ação, 3T23, 0,85 centavos. Nove meses, 2023. Lucro por ação, 1,97 reais. Últimos 12 meses, 2,83 reais. Valor da ação, 27,89 reais. Um ótimo PL aqui de 9,84. Um PL abaixo de 10 é um PL que eu considero um PL bom, ok? Eu uso o PL para... Aí um dos indicadores para ver se a ação está cara ou não. E com um PL abaixo de 10 está ok. Abaixo de 5 melhor ainda, porém, abaixo de 10 aqui, não estacar a ação, ok? PVP 2,25, ou seja, valor patrimonial por ação, R$12,42. Estamos pagando 2,25 vezes mais. Ou seja, R$27,89 por uma ação que vale R$12,42 de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, 124% a mais. Estamos pagando 124% a mais o valor patrimonial por ação no valor da ação, ok? Ok, acima de 2, aí eu já começo a ficar um pouco de olho, né? Para ver se não está muito caro. Porém, o PL está muito bom. O PL está compensando aqui um PVP mais elevado. Capital social aqui realizado. 2T23 para o 3T23. Não houve alteração. O número de ações também permanece o mesmo. Um fator muito positivo aqui é que a empresa não tem muitas ações, né? Você vê aqui o lucro da empresa e você observa o lucro por ação aqui nos últimos 12 meses. Um lucro aqui acima de R$2,00, né? O que favorece muita ação, não é? Não são muitas empresas aí que tem um lucro por ação acima de R$2,00, ok? E a Tegme é uma delas excelente aí, já que não tem muitas ações. Não está tão pulverizada. Valor de mercado. 1.840.000. Dividendo os últimos 12 meses, 6,1%. Resultado financeiro líquido aqui no trimestre foi positivo. R$2.517.000. Excelente aí, já que a empresa não possui dívida, né? Dívida líquida aí. Está com caixa líquida aqui. Alavancagem negativa. Parabéns. Muito bom. Então, a alavancagem aqui está excelente, ok? Não tenho que observar na alavancagem aqui um comentário. Caixa líquida de setembro foi de R$162,8 milhões aqui, né? O índice dívida líquida e EBITDA ajustado não pode ser aplicado, visto que a companhia apresentou caixa líquido. Excelente ali, R$162,163 milhões. Então, estamos com a alavancagem aqui negativa. Excelente. Aí tem um resultado financeiro positivo aqui, né? Excelente. Muito bom. Gestão financeira da empresa está ótima. Bom, os números estão bons aqui nos nove meses, tudo. Mas vamos verificar brevemente aqui então também, né? A distribuição dos custos. Apesar de os números estarem excelentes, vamos fazer aqui brevemente então. Acho mais importante fazer isso aqui quando os números estão negativos, né? Queda de receita ou queda de lucro. Aqui está tudo bom, mas vamos ver mesmo assim bem brevemente então. A receita subiu 17,5%. O lucro bruto subiu aqui bem em linha em termos de porcentagem, 14,7%. Fechamos aqui com um ganho de 28 mil lucro bruto. Adicionando aqui as despesas receitas operacionais tiveram um leve aumento aqui de 5,5%. Mais um ganho aqui de equivalência patrimonial. Fechamos com um lucro operacional aqui de 20,8% a mais. Passando de 134 mil para 162 ou 28 mil aqui a mais. Arredondando resultado financeiro líquido positivo aqui. Saímos de um negativo, 9 meses 22 para o positivo aqui. 9 meses 23, excelente gestão financeira. Então temos aqui o lucro antes dos impostos. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui com uma variação de 27% dos 9 meses 22 para os 9 meses 23 aqui. No lucro líquido consolidado, que passou de 103 mil para 131, arredondando aqui. E atribuído sócio da empresa controladora de 102,5 para 130,3 também aqui, respectivamente, 27% de aumento. Excelente. Vamos ver aqui brevemente então o histórico aqui do valor das ações. Ela começou o ano aqui valendo R$18,86 com base na última cotação aqui, R$27,89 em andamento. Equivale a um ganho de R$9,03 por ação ou 47,9%. Um ano atrás ela valia R$20,53 com base na cotação atual R$27,89 um ganho de R$7,36 ou 35,8% a mais aí. Já observamos aqui também brevemente na parte gráfica, aqui no comecinho do ano, a primeira semana aqui do ano 2023, lá nos R$18,50. Ficou lateral aqui até o mês 4, passou a subir já antecipando aí a queda da Selic. Uma leve corrigida aqui, preocupações do mercado, cenário global aí. E ela continua subindo aqui com base nos ótimos resultados da empresa, ok? Realmente está num ótimo momento aqui, antes da pandemia, ela estava valendo lá os R$40,00, né? Vamos ver brevemente como é que estava ali antes da pandemia, como é que estava a receita da empresa para comparar com agora, ok? Bem brevemente aqui, vamos por semestres para ficar mais rápido aqui, ó. 1S19, a receita estava em R$628,00, ok? Primeiro semestre de 2019, com lucro de R$59,00, já no 2S19, a receita estava R$719,00, houve um crescimento aqui, e o lucro estava em R$134,00, então isso aí explica por que a empresa cresceu bastante. Porém, a gente tem que observar que em 2019 as ações cresceram demais, né? Se você ver aqui, ó, 2S17 e 1S18, a receita não cresceu tanto assim, do 1S18 para 1S19, né? Ou mesmo aqui o 2S17, ó, 2S19, não houve tanto ganho assim de receita e até mesmo aqui de lucro, ó. 2S18, o lucro estava em R$66,00, né? 2S19, ok, dobrou, porém a receita não evoluiu tanto assim, né? Sempre importante ficar de olho na receita, não somente a evolução do lucro, porque as margens, ela pode crescer aqui, a margem saltou bastante aqui, 2S19, porém a margem aí vinha de 9, depois caiu para 3 aqui, voltou para 9, então é sempre importante prestar atenção nesses pontos, porque se a gente olhar o gráfico aqui, em 2018, ela estava valendo aqui R$20,00, né? E aí, um ano depois aqui, né, 2019, ela estava valendo aqui R$35,00, né? 2020 aqui, comecei em 2020 antes da pandemia, R$40,00. É sempre muito importante ficar de olho nesses números, por isso que é importante observar o PL, para saber se uma ação está cara ou não, ok? Valor da ação aqui R$27,00, o PL aqui que está muito bom, R$9,84,00, porém é muito importante ficar de olho nesses indicadores, porque às vezes ações começam a crescer aí, vai todo mundo pegando a onda, né? E aí vai criando bolha aqui na bolsa, e a gente pode entrar numa bolha, ó. 1S23, a receita está, fechou aqui, já fecharam, ok? 1S23, a receita fechou em R$702,00, vamos lá no 1S19, ó, a receita estava em R$628,00, né? O lucro aqui no 1S19 estava em R$59,00, e aqui 1S23, R$74,00, então a gente vê que não tem tanta variação aqui, né? De novo aqui, ó, R$628,00 para R$702,00, aí você vê aqui também o lucro de R$59,00, para R$74,00, né? Então a gente vê que a ação aqui hoje em dia está valendo R$27,00, e ali estava valendo lá os R$40,00, né? No final aí de 2019, comecinho aqui de 2020, antes da pandemia, então é importante ficar de olho nestes números, ok? Para determinar se a ação está cara ou não, mas os resultados são ótimos, ok? Uma veterana aqui da bolsa, já há bastante tempo aqui na bolsa, ó, fechou com prejuízo aqui no 1S2016, e desde então vem fechando com lucro ainda, é uma empresa bem sólida, muito bem administrada financeiramente, aí operacionalmente também falando, mas é isso, ok? Bom, é o que eu tenho para dizer em relação à tag, mas se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para vocês, sucesso e até a próxima! E até a próxima!